Oi, eu sou Felipe Tau e eu sou Douglas. Sou é a mais nova animação da Disney Pixar. O longa originalmente ia ser lançado em junho de 2020, mas por conta da pandemia ele foi adiado para novembro do mesmo ano. Porém, em outubro a Disney anunciou que ele não ia mais ser lançado nos cinemas, mas sim quis ser lançado direto no Disney+. O longa chegou então a plataforma de streaming no dia 25 de dezembro de 2020. Na animação a gente acompanha a história de Joe Garner, um músico professor de ensino médio que sonha em se tornar um músico de jazz famoso. E quando ele finalmente tem uma chance, ele sofre um acidente que separa a sua alma do seu corpo. A sua alma é então enviada para o seminário Você, um centro onde as almas descobrem as suas paixões antes de serem encarnadas. Joe recebe a missão de trabalhar com 22, uma alma com uma visão obscura da vida que não tem nenhuma vontade de encarnar. Joe precisa então mostrar para 22 o lado positivo da vida. No vídeo de hoje a gente faz um dano nenhum de uva verde inspirado nos personagens de som. Para essa receita a gente adiciona em uma travessa 510 gramas de iogurte natural, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e um envelope de suco. No nosso caso a gente está utilizando o suco de uva verde. Como a gente vai atingir esse dano nenhum de verde, você não pode utilizar sucos que tenham cores muito diferentes. Você pode substituir por suco de limão, por exemplo. Nesse ponto é só levar o creme para a geladeira que você vai ter uma sobremesa bem gostosa. Porém, como a gente vai fazer ela inspirada nos personagens de Sol, a gente separa um pouquinho dessa mistura e tinge uma parte utilizando corante azul e uma parte utilizando corante laranja. A parte maior a gente vai atingir com um pouquinho de corante alimentício verde. Os copos a gente decorou utilizando contact azul escuro e um pouco de fita crepe. Para a 22 a gente vai utilizar um marcador permanente vermelho e um cotonete para fazer as bochechas dela. Já para o Joey a gente cortou os óculos em um EVA branco e colou utilizando uma fita dupla face. A gente vai começar colocando nos copos o creme que a gente tingiu de azul. Coloca um pouquinho na lateral do copo deixando ele virado para que ele não escorra para o fundo do copo. Leva os copos com creme azul para o congelador e aproveita e leva o creme laranja também. Deixa ele lá por meia hora. Depois disso a gente tira eles do congelador, passa o creme laranja do outro lado do copo e assim que virar já coloca o creme verde no meio. Leva o Danone para a geladeira e deixa ele descansar por 4 horas. E esse foi o nosso Danone de ovo verde inspirado em Soul. Se você gostou do vídeo, dá o like em baixo, compartilhe nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver outras receitas que a gente já fez inspirados em Disney, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita aqui que por aqui, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse Danone, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Vamos ver, será que ficou bom? Será que dá certo? Não, esse é outro quadro. Nossa, ficou muito bom. Nossa! Deixa eu ver. Se o azul também ficou bom. Eu também vou ver se o azul ficou bom. E o laranja também. E eu tenho que ver se o azul ficou bom também. O azul ficou muito bom.